Música Oi gente, eu tô aqui na USA Shoes Eu quis mostrar essa loja pra vocês porque além de ter, acho que em várias cidades, ela também tem loja online E eu quis mostrar porque estão com várias promoções super legais E um ar de sapato tá com 20%, 2, 30% e 3, 50% E tá valendo muito a pena, eu até já adquirei algumas coisas Vou mostrar um pouquinho pra vocês Gente, olha que lindo, maravilhoso Gente, olha essas motos Essa aqui é a estrada da Valentino É assim ó, pra vocês terem noção Uma bota é em torno de 350, 400 reais E se você levar 3, ela ficaria mil e pouco, 3 botas E você levando com essa promoção de 50%, ela fica 600 reais 3 botas Olha essa que linda de brilho Maravilhosa, ela tá 373 sem a promoção Aí se você quiser levar só ela, 20% Ou quiser levar mais aquela promoção que eu falei pra vocês Prato que não gostam de salto E também apostam mais em, gostam mais de mule Olha que linda essa Ela é bem inverno, tem esse tweed também E com essas pérolas, tá super linda Essa tá 278 sem a promoção Gente, olha esses cartões que lindo Com esse pompom super básico, só que lindo Salto maravilhoso Olha que lindo Esse aqui, ó, ele está 288 sem a promoção também Também é lindo Gente, que linda Ela é de croco E tem esse, é... Esse elástico aqui no pé, né, linda Também tá na faixa de 350, 370 Onde tá na faixa de 250 Gente, olha esses cartões que lindo De tweed com pérolas Esse 390 O que eu acho que mais tá valendo a pena aqui São as promoções da bota Porque se você levar 3, é aquilo que eu falei pra vocês Ela fica 3 botas por 600 reais Normalmente você vai na Shoots Vai nas outras lojas de Paris Uma bota só, saindo por quase 500 reais Uma bota Aqui você leva 3 Sai por 600, tipo quase o preço de uma Então eu acho que tá valendo muito a pena Tem cada bota... Um momento ainda que o outro A gente já adquiriu Eu e minha mãe A gente usa o mesmo número A gente já adquiriu 3 aqui Porque não tem como, gente Tá maravilhoso Vou mostrar as minhas escolhas pra vocês Gente, essas foram as escolhas Minha e da minha mãe Que a gente usa o mesmo tamanho E a gente optou por 3 botas pretas Que é o que a gente mais usa E sempre tá precisando Olha essa que linda Dá esse nó Essa aqui de pompom Essa é a minha preferida Salto super confortável E essa aqui é a estrada da Valentino Vocês têm amigas Que querem também comprar sapatos Tipo, vocês podem vir em 3 pessoas E daí vocês dividem Daí fica com 50% Então acho que vale muito a pena Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL